R$ 101,00. Esse será o aumento do salário mínimo para o ano que vem. O valor, que é superior à inflação, já deixa os trabalhadores na expectativa de receber o novo salário a partir do mês de janeiro, que será de R$ 1.421,00. Agora, em 2023, o salário mínimo é de R$ 1.320,00, resultado de um aumento de 7,4% em relação ao ano passado. Para 2024, a previsão é de que suba para R$ 1.421,00, o equivalente a um aumento de 7,65%, valor sujeito a variações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2023. Essa projeção tem gerado debates sobre o seu impacto nas empresas e nas expectativas dos trabalhadores, que estão esperançosos, mas também atentos. Se aumentar, vai ser bom para todo mundo, todo mundo vai poder comprar e também tem que se prevenir uma coisa, os cartões também não podem passar dos limites, né? Porque se não, vai para o SBC e ninguém pode mais comprar nada. A gente tem que planejar bem, né? Economizar nas coisas, apesar que quando aumenta, aumenta tudo, né? Boa demais, porque a fração cada vez aumentando e o salarinho não está dando para resolver nada não. Está muito pouco. Se a mudança no salário mínimo for confirmada, isso pode trazer benefícios significativos para a renda e a segurança financeira de diversos grupos de trabalhadores e aposentados, bem como para aqueles que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência permanente, além do abono salarial do PIS-PASEP, vinculado ao tempo de serviço formal. O aumento do salário mínimo pode trazer impactos positivos para o setor comercial, pois quando o salário mínimo aumenta, os trabalhadores têm mais dinheiro disponível para gastar. Em outras palavras, aumenta o poder de compra dos consumidores e, consequentemente, alavanca as vendas. Como está um pouco acima da inflação, as empresas vão ter que custear esse aumento, tirando o próprio caixa. Mas, consequentemente, acreditamos que essa evolução do salário mínimo vai retornar em bens, em consumo, em compras. Consequentemente, deverá aquecer a economia. No entanto, o aumento do salário mínimo traz desafios para as empresas. Para pagar salários mais altos, elas precisam ajustar custos operacionais, como aumentar preços, reduzir margens de lucro ou automatizar tarefas para depender menos de mão de obra de baixo salário. É uma situação que exige equilíbrio e conhecimento das implicações que afetam a economia e a sociedade. Essa informação é muito importante para trabalhadores, aposentados, pensionistas e outras pessoas que possuem a sua remuneração atreladas ao salário mínimo, que poderão utilizar esta diferença para organizar as contas de casa. Robson acredita que o aumento do salário mínimo pode ser um verdadeiro benefício para a população. O reajuste salarial é válido, que seja bem-vindo para o nosso povo, para que se fortaleça de forma gradual e importante as famílias que de verdade precisam desse reajuste. Não adianta ter um reajuste salarial e as taxas de juros sejam abusivas. Tem que ser algo compensatório. Então esperamos que o governo, junto às suas normativas e mudanças, venham trazer esse acréscimo salarial para a melhoria socioeconômica da nossa sociedade.